O controle biológico é o uso de organismos vivos para controlar a população de um inseto que possa se tornar uma praga da nossa lavoura. Esse organismo vivo pode ser um inseto predador, um parasitoide, um fungo, um vírus, uma bactéria que a gente vai utilizar para controlar essa população. Mas como é que a gente vai utilizar? Quais são os tipos de controle biológico? E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então já se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Existem dois tipos de controle biológico. O controle biológico aumentativo, onde a gente vai liberar os inimigos naturais, os fungos entomopatogênicos, bactérias. Vamos liberar isso aí na nossa área de produção com o intuito de diminuir a população praga na nossa lavoura. Aquele inseto que tem o potencial de se tornar uma praga na nossa lavoura. Então a gente vai fazer essa liberação em grande quantidade para a gente ter uma resposta rápida e reduzir rapidamente a população desse inseto praga. E pra isso a gente vai ter que ter uma grande quantidade pra gente poder liberar ali, né, desses inimigos naturais. E pra isso a gente vai precisar fazer esse processo de multiplicação em um ambiente controlado, né, vai ser em um laboratório. Existe também a possibilidade do produtor ali fazer essa multiplicação na própria propriedade. Um movimento aí que a gente chama de on-farm. Se você quiser saber mais sobre esse processo, esse movimento de on-farm, deixa aqui nos comentários que a gente vai preparar alguns vídeos aí sobre isso. Como a gente faz essa reprodução em laboratório, quando se trata ali de micro-organismos, é fácil ali da gente armazenar, porque a gente induz aqueles micro-organismos a entrarem ali no seu, na sua forma de esporos, né, e dessa forma é fácil ali a gente armazenar, a gente vai conseguir armazenar com uma certa facilidade. Então, esses produtos microbiológicos são produtos fáceis aí da gente encontrar em qualquer loja de agropecuária. O problema é quando a gente vai falar aí de inimigos naturais, né, ácaros predadores, por exemplo, né, parasitóides, os tricogramas, né, esses insetos é difícil a gente armazenar, porque como são insetos vivos, eles vão precisar de condições adequadas ali para sobreviver. Então, quando a gente vai utilizar, vou fazer uma liberação, por exemplo, de um tricograma, eu tenho que entrar, fazer esse pedido, essa encomenda para o laboratório, com um pouco de antecedência, para eles fazerem ali, se prepararem e fazer a multiplicação. Eu não vou conseguir armazenar um ácaro predador aí durante muito tempo numa loja, né, então por isso que existe essa dificuldade, né, a gente vai ter que pedir antecedência para poder fazer a liberação. Uma outra forma ali do controle biológico é o controle biológico conservativo, onde a gente vai fazer, adotar algumas práticas para conservar a população desses inimigos naturais, né, seja o predador, ou seja, parasitoides, ou mesmo os fungos ali, entomopatogênicos, que eles fiquem ali na nossa área e naturalmente controle a população do inseto praga. Como é que a gente vai fazer isso daí? Como é que a gente vai fazer com que esses insetos fiquem ali na nossa área? Fazendo ali, aumentando a nossa agrobiodiversidade. Então a gente vai pegar aqui como exemplo a flor do coentro, né, então eu tenho uma área ali de couve, por exemplo, eu vou plantar coentro e deixar ela florescer. A flor desse coentro atrai bastante joaninha, que por sua vez controla bastante aí a população do pulgão. Então a ideia aqui desse controle biológico conservativo é a gente manter uma relação ecológica ali entre o inseto praga, né, o inseto com potencial de ser uma praga, e o inseto predador ali, ou parasitoide. Quando essa população, as duas populações estiverem em um equilíbrio, a gente tem um equilíbrio ecológico ali na nossa produção, e essa praga, ela não vai ser considerada praga, né, porque ela sempre tem ali a população do inimigo natural que vai estar reduzindo isso daí. Hoje eu vou ficando por aqui. Não esquece de ativar o sininho pra receber os próximos vídeos e compartilha esse vídeo.